As caixas sinalizam mudança. Aos poucos, elas e outros equipamentos chegam no novo local de atendimento da Estratégia de Saúde da Família de Pato Branco. Antes, as equipes atendiam na Unidade de Saúde Central. Agora, passam a atender no antigo prédio do PAN, localizado ao lado da Farmácia Central. Com esta mudança, nós vamos conseguir prestar um melhor atendimento para a população, pensando sempre no cuidado da família e dos ciclos de vida dessa família. Seja da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, pensando sempre na promoção do cuidado. A estratégia é formada por uma equipe multiprofissional. Ela deve ser composta por, no mínimo, um médico e um enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, um auxiliar técnico em enfermagem e agentes comunitários de saúde. De acordo com a coordenadora da Estratégia de Saúde da Família de Pato Branco, três equipes fazem parte da unidade do centro. Com os funcionários, cerca de 16 mil pessoas serão atendidas. Hoje, a gente conta com o atendimento médico, que a maioria da população procura só o atendimento médico, mas não é só isso. Temos o atendimento de enfermagem, a consulta odontológica, a visita domiciliar, a vacinação, os atendimentos de curativo especial ou curativo simples, enfim. Esses são os principais atendimentos, entre outros, que a gente realiza dentro da unidade de saúde. O atendimento volta ao normal nesta sexta-feira, dia 19 de maio. Moradores dos bairros Menino Deus, Amadori, Cadorim, Parque do Som, La Salle, Parzianelo, Jardim das Américas, Jardim Primavera, Sambugar e Anchieta, além de parte dos moradores dos bairros Baixada, Santa Terezinha e Centro, serão atendidos no novo local. Tchau!